Bora falar de futebol, bora falar de Delfim ou Palmeiras 3, partida de ida da fase de oitavas de final da Copa Libertadores da América. E antes de falar o que aconteceu nesse jogo, analisar essa partida, tem muita coisa interessante pra pontuar. Eu quero agradecer você que curte, que acompanha o canal do Fragoso, que também deixa o seu comentário, deixa o seu like, como eu disse, que é inscrito, se não é inscrito, que vai se inscrever, que é membro, se não é membro, talvez possa ser membro mais pra frente, porque a 1xbet continua apoiando os vídeos por aqui e liberando, claro, um bônus pra você, galera, da 1xbet, 1xbet que é um site de apostas e você pode, se você gosta de apostar, entrar lá e colocar um código promocional, código de bônus Fragoso, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, no primeiro depósito que você fizer, eles depositam o mesmo valor, claro, se você usar esse cupom promocional Fragoso, pra que você mostre que tá funcionando o apoio aqui da 1xbet, tá bom? Agora vamos falar desse duelo entre Palmeiras e Delfim, que aconteceu em Manta, no Equador. Muitos pontos interessantes, o Palmeiras com mecânicas interessantes, apesar dos desfalques que teve de encarar o técnico Abel Ferreira, cada vez mais mostra que o time tá ganhando uma cara, que o time tá ganhando um DNA muito interessante, por sinal, e que tem funcionado na maioria das vezes. Pra começar, ele deixou os três zagueiros de lado, que ele colocou contra o Goiás, por exemplo, voltou a utilizar dois zagueiros. E veja só, por mais que ele estivesse utilizando os dois zagueiros, ele estava com a saída acontecendo com três homens. Essa é a primeira mecânica a ser observada. O Marcos Rocha era o lateral que voltava um pouco mais pra ajudar o Gustavo Gomes e o Emerson Santos nessa saída de bola. E aí, a equipe conseguiu uma superioridade numérica. Se viessem três jogadores da equipe do Delfim fechar essa superioridade numérica, o Patrick de Paula imediatamente aparecia e ele recebia o passe entre as linhas, deixando já três jogadores do Delfim pra trás. Mas o Delfim não começou a partida marcando alto. O Delfim começou a partida marcando baixo. Então, esses três homens não sofreram muita pressão, puderam trabalhar com tranquilidade a posse de bola. E o time, numa segunda mecânica importante de se destacar, sempre tinha um apoio pelas pontas. Então, quando o Gabriel Menino pegava a bola na ponta, o Marcos Rocha aparecia pra jogar com ele, se a jogada não era em velocidade, se a jogada ainda era trabalhada com o Delfim já posicionado no campo de defesa. O Marcos Rocha aparecia um pouco mais atrás pra ser uma opção de passe recuado da linha de fundo. E também, um homem de meio campo aparecia mais próximo da linha de fundo, só que perto da grande área ou dentro da grande área, pra que houvesse uma outra opção e criasse uma superioridade numérica. E teve um lance que isso ficou muito claro já já. Eu vou trazer ele pra você e você vai lembrar na sua cabeça. O Ramires e o Patrick de Paula, eles trabalharam um pouco mais recuados. Então, eles ficavam ali no meio campo, trabalhando pra que o Palmeiras tivesse uma opção de retorno de bola, pra uma reconstrução de jogada. E principalmente, se a equipe do Delfim roubasse a bola, dois homens de meio campo prontos pra dar um combate inicial. Bom, pela direita, Menino Marcos Rocha e Lucas Lima apareciam por ali pra ajudar. Pela esquerda, o Zé Rafael e o Mike. E o Lucas Lima saia pra ajudar por ali também. O Lucas Lima ganhou uma função muito móvel nesse meio campo. Assim como o Rony, que foi o centroavante, mas ele, de modo algum, ficou parado, centralizado por ali. Ele era o jogador que mais buscava velocidade pra bagunçar a linha defensiva, pra tirar a marcação da sua zona de conforto e usar da sua melhor qualidade pra fazer a diferença, que é, de fato, a velocidade e o ataque do espaço. Seja pra receber um passe, seja pra tirar um defensor da sua linha. Como eu disse, a equipe do Palmeiras tava com a mecânica muito bem definida. E, diferente do Delfim, marcando alto, marcando na frente, querendo jogar no campo de ataque, querendo roubar essa bola no campo de ataque. E isso aconteceu algumas vezes. A jogada que demonstra como o Palmeiras queria, de fato, atacar, e essa jogada vai dar resultado mais pra frente, ela inicialmente acontece aos 15 minutos. Porque antes dos 15 minutos, o Palmeiras ainda tentava trabalhar a bola, mas não conseguia finalizar, não conseguia ter um passe mais rápido. A equipe do Delfim, postada lá atrás, conseguia morder um pouco mais as opções de passe. Quando o Palmeiras conseguiu se encontrar, a primeira jogada que dá o tom do que o Abel Ferreira queria, saiu. Nessa jogada, o Mike recebe a bola pela esquerda. Então você pode imaginar o Mike pela esquerda recebendo uma bola do Patrick de Paulo um pouco mais atrás. E aí que tá o detalhe? O Zé Rafael está na meia-lua. Veja as opções. O Zé Rafael está na meia-lua, mais próximo do Mike pela esquerda. Também da meia-lua, um pouco mais distante, do lado oposto da meia-lua, está o Lucas Lima. Então são duas opções de passe de frente pro gol, pra finalização com o Mike e com a bola na esquerda. Dentro da área, ele tem o Rony centralizado. Além disso, ele tem o Gabriel Menino no segundo pau. Então são quatro opções interessantes, com o Patrick de Paulo um pouco mais atrás. O que ele faz? Opta pelo passe pro Zé Rafael, porque ele é um quinto homem, com outras quatro opções ali. E ele obriga a equipe do Delfim a ter um quinto homem defendendo e a ter alguém preocupado com o Patrick de Paulo. Então nisso, com uma jogada rápida, você consegue desestabilizar a defesa. E nessa jogada rápida, ele achou o Zé Rafael, que numa jogada de corpo, conseguiu se livrar do seu marcador que aparecia e bater pro gol e quase abrir o placar. Esse posicionamento deu o tom do que o Palmeiras queria em termos de opções, sempre que criasse a jogada pela ponta. Isso foi aos 15 minutos e o Palmeiras quase abriu o placar nesse chute do Zé Rafael. Aos 17 minutos, o Palmeiras faz o gol, como? Se postando no campo de ataque e buscando atacar a bola, tirando a tranquilidade da equipe do Delfim, tirando a possibilidade e a capacidade de trabalhar a bola da equipe do Delfim. Como? Numa bola alta, o Palmeiras ganha essa bola alta no meio campo, com o Gustavo Gomes se adiantando pra ganhar essa bola alta. Com ela no alto, o Patrick de Paula no campo de ataque ganha de cabeça também. E o jogador do Delfim, que está de frente para o seu próprio gol, tenta dominar essa bola mascada e não consegue. Por quê? Porque o Rony está muito ligado, centralizado e o Palmeiras tem quem? O Gabriel Menino aberto pela ponta, caso a equipe conseguisse roubar essa bola. E conseguiu. O Rony, mesmo de costas pro gol do Delfim, consegue recuperar a bola e rapidamente virar no mecanismo quase automático pra fazer esse passo pro Gabriel Menino, que dispara na direção do gol, chuta, conta com o goleiro não tendo uma mão muito firme, a bola entra, mas a jogada é bonita. E tem um detalhe, o Palmeiras rouba essa bola em alta velocidade, o passe do Rony é muito rápido na roubada, o Gabriel Menino dispara e o Palmeiras já tem como opções, veja só, nesse gol, o Rony dentro da área, o Patrick de Paula um pouco mais atrás, o Zé Rafael na meia lua também e o Gabriel Menino disparando. Ou seja, o Palmeiras se posicionando da mesma forma, mesmo no contra-ataque, dando opções de passe tanto no segundo pau quanto dentro da grande área quanto na meia lua. E era assim que o Palmeiras queria buscar as suas jogadas de linha de fundo. O Gabriel Menino arriscou e fez o gol nesse contra-ataque. Aos 23 minutos, lembra? Eu falei sobre os apoios à superioridade numérica que o Palmeiras tentava criar quando a equipe do Delfim dobrava a marcação em cima do lateral e do ponta. Com os 23 minutos aconteceu uma jogada que muito torcedor que assistiu o jogo vai lembrar. Por quê? Porque o Lucas Lima deu um baita passe de letra. E nessa jogada, onde o Lucas Lima estava? Justamente onde eu falei, no apoio. Por quê? Porque a superioridade numérica é importante para você avançar e se aproximar do gol. O Marcos Rocha e o Gabriel Menino trabalharam a bola por ali, a marcação dobrou, mano a mano. O que aconteceu? O Lucas Lima se aproximou saindo de dentro da grande área. Com isso, a jogada saiu na triangulação. O Lucas Lima apareceu, recebeu o passe, deu o passe de letra para o Marcos Rocha que quando foi soltar essa bola na grande área, quem ele tinha por lá? Ele tinha o Rony centralizado, ele tinha o Zé Rafael na marca do pênalti, ele tinha o Mike na ponta esquerda. Perceba, o Mike que estava na ponta esquerda é justamente o Gabriel Menino quando a jogada saiu da ponta do Mike. Quando a jogada saiu com o Mike, o Gabriel Menino aparece no segundo pau. Quando a jogada sai do lado do Gabriel Menino, o Mike aparece no segundo pau. Isso é mecânica de jogo, isso é posicionamento, isso é fazer com que a repetição traga um padrão e os jogadores consigam uma tomada de decisão mais criteriosa e rápida. E foi isso que aconteceu. E aí, tem como opção o Marcos Rocha, o Rony dentro da área, o Zé Rafael um pouco mais atrás na marca do pênalti, o Mike como opção no segundo pau e o Lucas Lima que deu o passe se distancia um pouco mais atrás ainda dentro da grande área para ser uma outra opção que não precisava ir até a meia lua porque o Marcos Rocha já estava muito próximo do gol, mesmo na linha de fundo. Então, ir até a meia lua seria desnecessário. O Lucas Lima só se afastou um pouco para ter ângulo para chutar. O Marcos Rocha cruzou, a zaga atirou, mas o padrão novamente apareceu. E aos 30 minutos, a equipe do Palmeiras tem um pênalti. Mas como esse pênalti surge? Ele surge praticamente da mesma jogada que aconteceu aos 15 minutos que deu o tom do ataque que eu falei. Aos 30 minutos, o Mike recebe a bola na esquerda. Quem faz esse passe não é o Patrick de Paula como aconteceu na primeira vez, mas é o Zé Rafael aparecendo nesse apoio. E o Zé Rafael se desloca justamente para fazer isso. Quando ele toca no Mike fazendo esse apoio, ele imediatamente deixa o apoio porque ele sabe que a jogada vai sair. E aí ele tem que aparecer aonde? Um pouco mais no meio. No fim das contas, o Mike faz o cruzamento com o Lucas Lima aparecendo na meia lua, o Rony dentro da área, o menino no segundo pau e o Zé Rafael se aproximando para ser mais um homem como opção na meia lua. Exatamente os mesmos posicionamentos com velocidade, com agilidade, tentando tirar aquela prevenção da marcação e se antecipar. funcionando com agilidade, com padrão, com repetição. E aí o Lucas Lima recebe essa bola e sofre o pênalti. O Rony está lá para conferir e marcar no pênalti. 2x0 para o Palmeiras. aos 37 minutos, o Lucas Lima recebe na esquerda. Dessa vez é o Lucas Lima. O Mike nem aparece na jogada porque o Mike está recuado na marcação. Quando ele recebe na esquerda, aos 37 minutos, nesse lance que é uma cabeçada perigosíssima do Gabriel Menino, o goleiro Bangeira faz uma defesaça, defesaça na cabeçada do Gabriel Menino, o Lucas Lima recebe na esquerda e ele tem o Rony no centro, ele tem o Menino no segundo pau que chega fechando e tem também o Zé Rafael fechando no primeiro pau. O Patrick de Paula aparece na meia lua. Já que o Lucas Lima subiu, alguém tinha que ocupar o espaço da meia lua. O Patrick de Paula se adiantou e o Mike lá atrás fechou a do Patrick de Paula. O time sabendo ocupar espaços, o time sabendo criar jogadas em diferentes contextos, mas identificando os posicionamentos ideais para a recepção do passe, para que a finalização saia mais limpa possível. E funcionou muito bem. A cabeçada do Gabriel Menino saiu numa defesaça do goleiro da equipe do Delfim aos 37 minutos. Percebam, um Palmeiras que soube atacar, um Palmeiras que soube o que fazer com a bola, apesar dos vários desfalques, apesar do Mike estar jogando na lateral esquerda, apesar do Gabriel Menino estar jogando na ponta direita, um Lucas Lima elétrico, um Zé Rafael tranquilo, jogando a bola que tem jogado com muita consciência, com muito entendimento do jogo, roubando bola, criando chances. Foi o Palmeiras que realmente fez o que tinha que ser feito e jogou muito bem dessa forma. Aos 44 minutos, o Palmeiras podia ter saído com o terceiro gol. Por quê? Porque o Rony perdeu um gol cara a cara num passe do Zé Rafael em contra-ataque. Porque faltou a perna esquerda. Perna esquerda do Rony, que inegavelmente tem prejudicado o jogador nos seus números em termos de gols. Ele tem aparecido com muita velocidade, com muita movimentação, já não mais tropeça na bola como tropeçava, não se enrosca com a bola, não tem dificuldade com ela, mas ao mesmo tempo ele cria uma dificuldade, na verdade, cria uma dificuldade não, ele tem uma dificuldade na finalização com a perna esquerda que pode custar caro. No fim das contas ele perde esse passe do Zé Rafael e perde também numa outra jogada, dessa vez com a perna esquerda ele finaliza, ele não tenta finalizar com a direita como ele fez dessa vez, ele finaliza com a esquerda mas finaliza muito fraco nas mãos do goleiro. O Rony precisa trabalhar melhor essa finalização com a perna esquerda. Defensivamente, Ramírez, Patrick de Paula, Gustavo Gomes e Emerson Santos não precisaram se esforçar muito. Embora o Ramírez tenha feito uma boa partida no primeiro tempo, tenha feito uma boa primeira etapa, melhor dizendo, muito porque ele estava na rotação que geralmente o torcedor quer que o jogador esteja. Muitas vezes a gente observa o Ramírez numa rotação mais baixa do que a equipe, chegando mais atrasado, perdendo algumas jogadas que parece que ele está fora de posicionamento, que ele não está entendendo o contexto do jogo e diante do Delfim isso não aconteceu. Ele sempre apareceu muito bem posicionado e em todos os momentos ele deu bons botes, bons carrinhos, bons cortes, boas interceptações. Ele de fato apareceu bem, fez o que se espera dele no primeiro tempo como um primeiro volante, assim como o Patrick de Paula. E nas bolas longas do Delfim, o Emerson Santos e o Gustavo Gomes deram conta do recado. O Everton nem precisou trocar o uniforme para a segunda etapa. No segundo tempo, chegando agora na segunda etapa, o Palmeiras voltou com o Delfim mais afim de jogar no campo de ataque, com mais vontade de ocupar espaços no campo de ataque, com mais vontade de ter mais opções de passe e de mais finalizações no campo de ataque, porque no primeiro tempo não tinha opção de passe, era só bola longa e além de tudo nem finalizou. Nesse segundo tempo, com mais jogadores à frente do meio campo, com uma marcação mais dedicada e principalmente com uma verticalidade mais interessante também pelo chão, a equipe do Delfim começou a dar trabalho, começou a ganhar escanteios, começou a exigir do Everton e por pouco não fez um placar ainda maior. Por quê? Porque explorou algumas deficiências que poderiam ser exploradas e é mais do que natural isso. Usou o lado do Mike, que é um lado mais vulnerável, já que o atleta não é um lateral daquele lado. Então, no fim das contas, a equipe do Delfim conseguiu um cruzamento nos primeiros minutos com o Mike não conseguindo a trava e o Emerson Santos falhando individualmente. Não conseguindo cortes, se enrolando na hora de chutar perdendo tempo de bola e aí na meia lua ou melhor, ali na pequena área o jogador do Delfim chutou para fora. Outro momento interessante do Delfim foi um chute de fora da área, mais uma vez o Delfim colocando mais jogadores à frente do meio campo, fazendo com que o Palmeiras não tivesse paz para sair jogando e no meio desse furdunço uma bola sobra veio um chute muito bom de fora da área que exigiu do Everton um acompanhamento, um tapinha para fora. De novo, o lado esquerdo um pouco mais exposto, a equipe do Delfim explorou também. Ali no contra-ataque jogou uma bola em velocidade nas costas do Ramírez que tentava recuperar e fechar esse lado do Mike que estava aberto, conseguiu o jogador do Delfim tirar o Everton da jogada, fez o passo para dentro da área e o Ramírez tentou cortar, quase colocou em direção ao gol e aí o Mike ou melhor, e aí o Emerson Santos de cabeça jogou para fora. A equipe do Delfim vai marcar um gol, mas antes disso, antes desse gol do Delfim que foi numa bola parada, num escanteio, a equipe foi conseguindo escanteios, foi conseguindo exigir do Everton, foi conseguindo exigir que a defesa do Palmeiras tirasse algumas bolas para fora, no escanteio, na bola parada, o Ramírez marcou o gol contra num furdunço danado no primeiro pau. fato, gol contra, algo que prejudica a atuação de um jogador, mas o próprio Ramírez, antes desse gol, já havia dado um ótimo passe para o Rony. Do meio campo, ele encontra um espaço vazio do lado esquerdo da defesa do Delfim, o Rony ataca esse espaço em velocidade, usando a sua melhor característica, que é justamente a velocidade no espaço, consegue o domínio e cruza. E nesse cruzamento, ele acha o Zé Rafael. Quer saber o posicionamento? Olha só que coisa interessante. O Palmeiras teve no seu posicionamento para fazer esse gol o Zé Rafael na meia lua, o Lucas Lima ocupando o espaço do Rony centralizado, porque o Rony havia saído para receber esse passe, o Gabriel Menino no segundo pau e o Patrick de Paula, como já havia acontecido, ajudando, sendo um homem a mais ali, próximo da meia lua, se a bola sobrasse para fora da grande área. Palmeiras repetindo posicionamentos, repetindo um padrão, entendendo como se comportar ofensivamente diante de situações pelo lado direito ou pelo lado esquerdo, de contra-ataque ou de uma bola mais longa ou de uma bola mais trabalhada e por isso conseguiu sucesso, conseguiu marcar três gols, conseguiu um bom resultado diante da equipe do Delfim, ainda que tenha sofrido um gol jogando fora de casa, 3x1 no mata-mata, só uma catástrofe, tira o Palmeiras das quartas de final, teria de ser goleado pelo Delfim, 13º colocado do Campeonato Equatoriano em São Paulo, acho que isso é difícil de acontecer, principalmente pelo que o Palmeiras tem demonstrado sobre o comando do Abel Ferreira e até mesmo antes sobre o comando do André Lopes, a sua organização defensiva, dedicação na marcação, aplicação tática e também por isso uma identidade, um padrão que dá pra perceber que dá resultado. Esse é o Palmeiras que funcionou muito bem contra o Delfim, acho que eu abordei todos os temas aqui, se eu esqueci de alguma coisa eu quero que você comente porque a galera lê muitos comentários, eu leio os comentários também, não consigo responder todos, mas leio muitos comentários, fico muito contente com a galera do dia do trabalho, com a galera feliz com o canal, com a galera contente com o conteúdo, com a galera que também discorda em alto nível, eu fico muito contente porque é sempre bom discordância em alto nível, eu só cresço com isso, então eu fico feliz se você tem algo a ponto lá, elogios, críticas construtivas, ideias pro canal, eu tô muito contente com a sua participação, quero a sua inscrição se você não é inscrito, se você já é inscrito, eu agradeço muito, se você é membro, eu agradeço demais também pela colaboração, se você quiser ser membro é só clicar no botãozinho Seja Membro também, deixa o seu like, deixa o seu comentário e bora falar de futebol.